E eu não apoio o candidato Bolsonaro É o preconceito contra o racismo, o machismo, o fubi E a cantora Anitta, após aderir ao Ele Não e passar aquela vergonha toda na internet Que todo mundo já sabe Agora ficou revelado porque que ela foi contra o Bolsonaro Anitta foi pega beijando o Karl Marx aí em um novo clipe que ela lançou Eita, que nojo Olha pessoal, realmente pessoal, e não perdoem Se você olhar o clipe novo, a 1 minuto 51 Aparece Anitta aí beijando o Karl Marx Se não é o Karl Marx, é o aprendiz do Papai Noel Será que ela também sentou no colo do velhinho? Claro que a internet não perdoou né E já começaram a comentar A Alana disse o seguinte Sou Anitta, quando vou visitar a minha família nos finais de semana Aí aparece Anitta aqui, cheio de cobra em volta, só serpente Já o gordão tweetou Queria estar igual a Anitta Onde aparece Anitta beijando um monte de boca Como vocês podem ver aí nesse vídeo aqui, no clipe dela Várias e várias bocas Entre uma delas, a de Karl Marx Só faltou beijar um cachorro Olha o Karl Marx ali, olha o Karl Marx ali Olha ele ali Olha ele ali Eu só não vou colocar o som por causa de questões de direitos autorais Mas quem quiser ver o beijo da Anitta no Karl Marx Tá aqui aí O gordão queria estar beijando a boca do Karl Marx e de um monte de gente Comi a boquinha Já a Marchonei comentou Anitta deu mais beijos em um clipe que eu em toda vida A Annalise Gonçalves tweetou O que esperar da Anitta no futuro na sua busca incessante por visualizações Aí temos aqui um cachorro pensando Vai que rola uma zofilia no próximo clipe Eu tô dentro Aí ele tá aqui só esperando E pra finalizar o vídeo O Rafa falou que a Anitta não se posiciona Mas aqui está ela claramente beijando o Lula na cadeia Eita, que nojo O pessoal é muito bom, cara Eu não consegui ver o Lula aí Mas foi bom isso aí Achei mais um bacana aqui A galera conservadora, eu pelo menos, tá cagando pra quantos ela beija Estamos é putos com o velhinho porque ele parece Karl Marx Você que deve ser tonto e mongol nem deve saber o que é Karl Marx Mas em geral ele é o idealizador das ideias que a esquerda brasileira defende Será uma mensagem subliminar aí, pessoal? Será realmente Karl Marx? Olha, uma coisa a gente sabe Ela é esquerdista e é contra o Brasil Isso não vamos esquecer jamais E você, o que achou aí desse novo clipe da Anitta? Eu não me surpreendi, né? Só poderia vir porcaria dessa cantorazinha de mentirinha aí Mas, né? Tá aí nos trending topics Então resolvi trazer aí pra você Já que me pediram pra comentar o vídeo aí Muito obrigado a quem assistiu o vídeo Inscreva-se aqui no canal E Bolsonaro neles Brasil acima de tudo Deus acima de todos E assim Brasil, ame-o ou deixe-o? Inscreva-se aí Brasil, ame-o ou deixe-o? Legenda por Sônia Ruberti